Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o FIVA Filmmaker Estou mostrando um pouquinho para você do seu gesto Hoje é dia 15 de outubro de 2020 Curta, comete, compartilha, deixa aquele like maroto Ative o sininho para receber as notificações E siga no Facebook Twitter, Instagram e Whatsapp Que é o blog do FIVA Cartizani E meu Whatsapp para amizade é o 15998175 Vou mostrar um pouquinho, aqui é o Cia Geste de Alapa Mostrando um pouquinho para vocês Certo? Que legal, né? É Aí ó, tem muita coisa legal aqui ó Aqui eles são nossos heróis Porque se não é eles, nós passamos a fome Entendeu? Eles são nossos heróis aqui É isso aí, obrigado Eles são nossos heróis Porque eles que nos alimentam Sem eles nós não somos nada E sem os caminhoneiros nós não somos nada também Só estou mostrando um pouquinho para vocês aqui da Cia Geste Aqui é grande, aqui é o maior da América Latina Aqui é o segundo maior PIB do Brasil É aqui As frutas Aqui tem vendedor de café, leite, água É a primeira vez que eu estou aqui galerinha Mostrando para vocês Vai ter mais Vai ter mais reportagem daqui Aqui eles são nossos guerreiros Nossos heróis Eles e os caminhoneiros Porque sem eles Não tem arroz, feijão Carne, batata Verdura É... não alimenta a população brasileira E graças a Deus agora nós temos um governo que olha por esse povo Porque não tinha Porque não tinha, agora tem pessoal Agora a gente tem um governo que olha por nós Que é o Jair Messias Bolsonaro Ó que grandão aqui ó Aqui é bem grande Ó, vocês veem Aqui é bem grande galera Aqui tem muitas... Cadê a noite? Bem-vindo ou vai-vindo? Aqui tem muita galeria É... de frutas Verduras, legumes Esse vídeo vale aquele like maroto Curta, comenta, compartilha Ative o sininho para receber as notificações Que é Piva Filmmaker no Youtube E siga também nas minhas redes sociais Que é Prog do Piva Cantizani Que... que... é... Facebook interessa Twitter, Instagram Meu WhatsApp Para... amizade Vamos reto É o... 15998-387-35 Estou gravando para vocês verem aqui ó Por isso aqui é parte da FIAGESA É grande Por isso que... Existia, não vai existir mais Máfia aqui dentro Porque é grande É o segundo maior PIB do Brasil E aqui também eles exportam para os países vizinhos Não podemos deixar a China dominar aqui Se ela dominar ela está ferrada Ela passa fome Cuidado aí Cuidado aí Me meto para cá Agora aqui já é do Brasil Aqui já é do Brasil É Aí está vendo a pimenta Tem muita coisa legal aqui Vou gravar até ali embaixo Para mostrar para vocês Do meu canal Aqui tem vendedor de água de coco De coxinha, de pastel De tudo aqui ó Isso, aqui são os verdadeiros trabalhadores Nossos guerreiros Parabéns, viu Aqui abastece os outros estados Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul Aqui eu acho que abastece o Brasil inteiro Não tenho certeza Mas eu acho que sim Ou alguns estados Mas quem abastece, abastece A CEA GESP Jamais será vermelha Nunca mais Aqui agora vai ser verde e amarelo A CEA GESP vai prosperar Acabou a corrupção Mamata Porque agora tem um cara da roca Um cara fera Lá é os caminhão que entrega aqui Ou que vem buscar Vamos ver como é grande Vocês são nosso herói Nosso guerreiro Sem você nós não podemos Agora vou dar uma desligada Até a próxima Fique com Deus Fui